Agora nas primeiras semanas de 2021, o mundo do MMA foi impactado pela notícia de que o lutador do UFC Irving Rivera havia sido preso após tentar esfaquear suas duas irmãs. A notícia teve seus desdobramentos e foi revelado, inclusive por uma das irmãs atacadas de Rivera, que ele sofre de problemas mentais graves e que havia sido inclusive internado em uma clínica psiquiátrica. Como essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última vez que alguém ligado ao MMA vai parar nas páginas policiais, reunindo o top 6 de hoje as fichas criminais das artes marciais mistas. E fique claro antes da gente começar que meu papel aqui não é de juiz nem nada do tipo. A gente vai simplesmente repassar os crimes de figuras ligadas ao MMA, seja pelo tamanho da ficha corrida ou pela notoriedade dos seus autores. Vamos começar pelo cara que definitivamente é o mais bem sucedido da nossa lista. John Jones pode não ter infringido a lei de forma tão grave quanto outros que vão aparecer na nossa lista, mas é sem sombra de dúvidas entre todos o mais bem sucedido dentro do octógono. A concorrência no topo do panteão do MMA também não é grande, né? O George Sampierre tem cara de quem nunca atravessou a rua sem olhar para os dois lados antes e como bom canadense que pede desculpa ao ladrão por ter pouco dinheiro depois do assalto. Mas o Jones, ah, ele tem um histórico conturbado, começando lá em 2012, quando ele se envolveu em um acidente de trânsito e foi fechado por DUI, né? Que é dirigir sob a influência do álcool, o que acabou fazendo com que ele tivesse a sua carteira de habilitação caçada. Em 2014, após trocar porrada com o Daniel Cormier em um evento promocional do UFC, tanto ele quanto o DC foram multados em 10 mil dólares. E ainda tiveram que pagar serviços comunitários. Essa pena não foi aplicada pela justiça, mas sim pela Comissão Atlética de Nevada. Mas não deixa de ser um órgão governamental. Em abril de 2015, em um incidente que acabou custando a sua posição como campeão do UFC na época, ele bateu no carro de uma mulher grávida e fugiu sem prestar socorro. Ele foi condenado a 18 meses de liberdade condicional por causa desse incidente. Jones ainda chegou a ser acusado em 2019 de agressão por uma garçonete de um strip club em Albuquerque, no Novo México. Mas a queixa acabou sendo retirada por falta de provas. Joe Sonnen é outro atleta de renome que tem um baita asterisco na sua ficha criminal. Em 2011, ele se declarou culpado em um caso de lavagem de dinheiro no seu estado natal do Oregon, nos Estados Unidos. Na época, Sonnen teria se envolvido em um esquema fraudulento de mais de 69 mil dólares em um contrato com uma empresa de encanamentos que jamais prestou serviços em uma casa que o Sonnen vendeu. Ele teve pena de liberdade provisória por 18 meses e ainda teve que pagar uma multa de 10 mil dólares, além de perder a sua licença de corretor de imóveis no Oregon. Isso tudo rolou em 2011, já depois da primeira luta dele com o Anderson Silva. Ok, a gente já aqueceu o suficiente com os dois primeiros nomes da lista. Agora o negócio vai começar a ficar sério. Charles Bennett, o Crazy Horse, não podia faltar na nossa lista. Isso porque um dos apelidos do cara é felony, literalmente traduzindo crime. Isso, óbvio, não é à toa. O cara tem mais de 20 registros na sua ficha criminal, o que, surpreendentemente, ainda é menor do que o número de derrotas que ele tem no MMA. Com tantas opções, dava pra fazer um top 6 só de crimes do Crazy Horse. Mas, claro, não é esse o caso aqui. Então eu vou dar só alguns exemplos. Ele já foi preso por portar cocaína, também agressão qualificada e vandalismo. Esses crimes nunca lhe renderam muito tempo de prisão, mas já teve um vídeo coletânea que, infelizmente, não está mais disponível com todos os seus mugshots ou aquelas fotos que tiram quando você vai fichar alguém. Chegamos, então, aos lutadores que passaram ou vão passar muito tempo na prisão por causa dos seus crimes. E o primeiro deles é John Copenhaver, ou War Machine. War Machine já tinha ficado infame, não confundir com famoso, na comunidade do MMA, depois de fazer comentários, no mínimo, deselegantes sobre a morte do ex-lutador Evan Turner e também sobre o ex-presidente americano Barack Obama. Ele subiu ainda mais o tom após ser preso em um bar de San Diego por agressão. Ele teve de ter um saco plástico colocado na cabeça porque não parava de cuspir nos policiais. Em 2014, War Machine sequestrou, abusou sexualmente e agrediu a sua ex-namorada. A atriz de filmes adultos, Christy Mack, extremamente reincidente, ele foi condenado à prisão perpétua na Califórnia e poderá ter sua pena revista após 36 anos para liberdade condicional. Só que isso só acontece em 2050. Mesmo tendo lutado no Pride e no UFC, Joe Song é muito mais famoso pelos seus crimes do que pela sua carreira nas artes marciais mistas, que acabou com um cartel de nenhuma vitória e quatro derrotas. Ele também fez uma participação no filme Austin Powers, estrelado pelo humorista canadense Mike Myers, e as manchetes sobre o seu passado de crimes se dividem entre lutador de MMA e ator de Austin Powers. Song respondia na justiça por vandalismo, quando provas de DNA acabaram ligando ele a um crime sexual brutal ocorrido nos anos 90. Preso e condenado à prisão perpétua por sequestro, estupro e tortura, em 2008, Joe Song voltou ao banco dos réus após matar seu colega de cela na prisão de Waskell. Durante o julgamento, a promotora do caso encerrou as suas considerações dizendo o senhor Joseph Song é um torturador, um estuprador e agora também um assassino. Crime por crime, provavelmente Joe Song vai ganhar o troféu de alma mais perdida do MMA, mas é difícil tirar o troféu de crime mais grandioso e de variedade do nosso número 1, o Lee Murray. Murray já lutou contra Anderson Silva e também atuou no UFC, onde venceu o Jorge Rivera em 2004. E veja só a ironia, ele entrou para essa luta fantasiado de Dr. Hannibal Lecter. Bom, mas o que o Londrino fez? Olha, eles contam que uma vez, numa boate, rolou uma briga e ele deitou nove seguranças na porrada. Outra vez, contam, ele teria brigado com Tito Ortiz e além de apagar o ex-campeão do UFC, ele teria lhe dado uma bica na cabeça. Mas Murray senta confortavelmente no nosso primeiro lugar porque ele é a mente criminosa por trás do maior assalto a banco da história do Reino Unido. Em 2006, sete homens armados invadiram um banco na Inglaterra e levaram 70 milhões de libras esterlinas. Isso dá mais de meio bilhão de reais em dinheiro. Mas quando as autoridades britânicas pensaram em pôr a mão no Murray, ele já estava vivendo uma vida de luxo no Marrocos. Só que Murray acabou preso no Marrocos também por crimes que nunca foram divulgados e teve uma pena inicial de 10 anos estendida para 25 anos de prisão. As autoridades britânicas tentaram, sem sucesso, a sua extradição. E aí ele segue sem responder pelos crimes que teria liderado no Reino Unido. E é isso. Essa é a nossa lista de hoje. Você concorda? Discorda? Acha que faltou alguém? Tem alguém que não merece estar ali? Escreve aqui nos comentários. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que aparece bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, você concorre mensalmente a camisetas exclusivas do sexto round, como essa aqui que eu estou usando. Vai aparecer uma playlist aqui em cima com todos os episódios do nosso top 6 para você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais.